No recanto do meu Pernambuco Uma linda cidade nasceu Foi crescendo bonita e formosa Com os encantos que só Deus lhe deu Oh, que terra de clima excelente Água pura na fonte a joar Oh, seu solo que é rico e fecundo Produz tudo o que a gente planta É Garanhos, é Garanhos Uma cidade eleita de Alta Meira É Garanhos, é Garanhos Já conhecida por turista brasileira Garanhos, a cidade turismo Tem de fato beleza sem par É lá do monte Sinai a grandeza Lá embaixo o palco a vibrar O seu povo que é inteligente De famílias tradicionais Faz a terra mais nobre e mais forte E lhe traz dimensões colossais É Garanhos, é Garanhos Uma cidade eleita de Alta Meira É Garanhos, é Garanhos Já conhecida por turista brasileira Faz lembrar Patatiba do Norte Também homens de alto valor De Simoa ninguém se esquece Na cidade o seu nome é louvor Garanhos, Garanhos Garanhos, a cidade serrana Deve ter mais um nome afinal Esse nome é pois com certeza Garanhos, a cidade imortal É Garanhos, é Garanhos Como a cidade eleita de Alta Meira É Garanhos, é Garanhos Já conhecida por turista brasileira Garanhos, a cidade eleita de Alta Meira